Música Muito boa noite senhoras e senhores, estamos aqui em mais uma saída de evento, o evento top do Poderoso Tem muito carro saindo, vou gravar pra vocês tudo que for sair daquele buraco, é isso aí Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam O minuto que eu vim correndo, você velho é foda Bom, espero que você goste, espero que você curta, soca o dedo aí e comenta qual é o carro que você mais gostou, beleza? Bom, tá vindo mais lasanha aqui, vou gravar pra vocês, pega! Música 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 Temos aqui Thiago Bortoto Oi barba, eu vim te ver Thiago Bortoto, trouxe aqui o seu L-Side Tô, trouxe o L-Side aí, o Silva, o L-Side tá aí, e o que mais vocês querem ver? Fala a verdade, que carro que você veio? Fala! O pessoal da Avenida Europa ama esse carro Fala louco, veio de Renegade, o traidor, tá de futebol e tá usando o Renegade Renegade é dele, o melhor compas Ele tá usando o compasso, você tá usando o Renegade, a vergonha da profissão Por isso a Raíssa te abandonou, foi embora Pode ser, pode ser O que é isso aí, Omar? Ah, isso aqui é uma Porsche Não, qual que é o nome dele do filme? New Beetle Caralho, olha até que pariu a larga ali, ó Larga, pensa Sei lá, não sou tão velho assim, velho O Jetta? Santana Santana é teu cumprido Quase me confundi Aí, ó Aí, ó Aldo Ô, tá tudo mal, todo mundo me chama de viado, velho É incrível, não, ninguém fala, e aí barba, beleza? Ô cara, te sigo, mó legal Não, é barba viado, barba gay, vai tomar no cu É, é cheio dessas coisas pra mim Passa o vídeo lá, mano É, passa o vídeo lá Ah, é, é outra Ah, isso aí tem neon Praia Aí tem neon, só dá pra ver farol Isso, abaixou, boa Ó, bonita Ó, bonita Alô, irmão Oiê, pula o cachorro Tá, vai Vai, filhinho Vai, filhinho Vai, filhinho Acelera Nave Ó, mais Nave E olha a Meca, ó A Meca, ó esse pradinho aqui da frente bardeneiros coisa feia tá vindo o fuscão aí agora é o que? fala pra você o porta-mala fica na frente esse carro não dá pra saber onde é a frente e atrás só porque eu dou aerofólio Olha lá Vamos lá Olha Vai pensando vai O cara jogando de lado Olha o céu tá frito Ô, bonito isso aí Que carro que é esse? Agora a coisa ficou séria Opa Vamos ver, vamos ver Puxa Ui Sem graça Que carro que é esse aqui? Esse é um RX700 É o que? É o nome da câmera Sony É uma Sony RX7 Ah, isso aí Aí é carro aí, ó Não é uma marca de carne isso aí? Swift É, é esse mesmo Não parece? É da Swift, é Patacionado, surgiu por causa desse carro aí É, viu? Boa, é propaganda aí, ó Agora aí, ó Pronto Maré Opa Opa Finalmente o... Opa Nossa, velho, até é louco Vamos ver o que ele tá levando aí atrás Ah, aí ó Clio é assim, Clio tem que ter duas portas Olha lá Chegou Corte de giro Puxa porra Tau Nossa, velho Foi um cavalo isso Oi, teu tio Ele tá focha, velho Oi, meus amores Oi, Déb Eu ia ver de pólo Normal Desculpa, né A vida é de outubro Ah, virou Vocês viram ontem o mWALKER? Mo HWALKER de ontem Vocês viram? Ontem lá eles lançaram mWALKER Você tem como? Consegue ver até a menina? É isso Acabou, não tem mais ninguém ali Acabou ali Você é um filho da puta, hein? É lógico, você pôs ele no vídeo Em cima do capô Vou te processar Vai chegar o processo ainda Direito de imagem Você acha que ele tá feliz com você? Em cima do capô? Não, aquela pose assim não é boa Todo dia que eu olho Eu perco até uma fome Você fica excitado Sério, para velho Vou nem falar nada É um fuso, não é? Não, não Parece, parece Opa Calma Agora deixa eu me explicar Aquele carro preto que passou pra você que era o Dakar Nossa, nada a ver cara É um Ford Fusion Caralho velho É porque o ciclo azul na frente confunde galera Ah, ah, ah Ah, ah Sei, sei O Dakar nem é outra beira É, até aí é uma Ferrari Porque é vermelho Você vai ver que o vermelho é mais rápido? Esse foi o filme? Qual foi o tempo dele melhor? Aqui ó Opa 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 E aí E aí Olha quem tá aí Ah é o lasanhado aí Oi garoto, bando salve pro canal Fala alguma coisa Ele não fala com o Bandeirantes Falou gente Pronto O último parecia um Escortes, não parecia? Escortes antigos, o primeiro Não um quadrado Opa Tem promoção esse carro hoje Achei Agora vai Agora aqui tem carro Vai Power Atomic Vai lá, manda tudo Ah É muito humano Opa Agora é plástico Depois a gente não vai andar mais Estou aguardando ansiosamente Vambora Manda um salve Valeu Valeu Ah, esse aí é um point Não é o point Cara, esse aqui Que carro que é esse? Vível Ah, nem vocês sabiam também que era esse Claro que é o Vível Carro de índio Pajé Mas sabe o que a gente vai fazer Ah, ele não tem como correr Opa Valeu, chefe Valeu Olha o poleto aí Nossa, boa Aí vai chupar assim Igual a nota do jurado É, dó Coitado Vai ficar legal Opa Uno sem escada Não é uno Carro de sorveteiro O carro meteu marcha Marcha, marcha É um marcha Entendeu uma piada Ah, hoje tá Hoje tá Só arrasta pra cima Ah, cara Não dá, não dá Não dá Não dá Não dá Sai batido de fábrica Acabou Ó, barba Quando eu tiver com o meu carro aqui Você quer que eu faça o que aqui? Você tá curro, não? Não, adivinha Não Se tiver com o meu carro Adivinha o meu carro hoje Hoje não Você foi mais cuzão, velho Aquele dia Não foi barba Por quê? Aí a gente, mano O Gortoto vai sair Vai dar vídeo na hora Não sei se você tava com o meu site Qual que era Eu falei, mano É capa do vídeo Aí o Gortoto sai Boa noite Oi, mano Sai o Elia Raíssa Parece ali a volta A gente foi, mano A carteira é interna Olha quem chegou O editor Coloca em fast motion Pra parecer que ele foi rápido O que eu tava indo? A gente foi pobre Euratei, Vatu Loop Eita 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 Essa é a aldeia do Jetta, tchau gente, boa noite, vai devagar O Sandero ele coloca esse RS porque é de risada, não é possível, não pensa num carro lento Será que é esse aí, é um Ford? Não, é um Subaru, é o símbolo azul na frente, eu pensei que era um Ford Eita porra, agora ficou séria Olha o guicho junto E outro Renegade ali, como sempre Renegade é... Fala nada pra você Tem que cortar a fila Vai de lado Escapou o pé da embreagem, é normal A famosa mesa do McDonald's É o Brian Opa! Esse daí é um Ford também Não, é porque... Ah, você entendeu o que eu falei, vai Parecia, o símbolo lá na frente é azul Olha Olha Vai, peraí, cadê o guicho? O marata, já pulo o xalá, vai precisar O burnout, o burnout Olha Olha Opa! É, só comeu em breve Opa! É, só comeu em breve Olha o tamanho do escape da bicho A chaminé ali na frente Olha Vire aqui Vire aqui Vire de passagem, tá? Eu não quero hate Eles estão fazendo comentário Eu tô o vídeo inteiro quieto Poxa, pensei que aquilo era um Massaveiro gigante Pensa, olha lá Lá, caminhonetona É, é uma Massaveiro Caça abestendida Olha lá Parece, olha lá Carro do futuro aí, olha O que é isso aí, bate? Essa Robocop, sei lá que carro que é esse Carro feio da p***, velho Pô, bateu de frente com o muro, velho Sei lá, velho Você viu a frente quadrada? Carro Bob Esponja, mano Não, olha esse carro, velho Sério Porra é essa? AÇA É Nissan, ainda eu vi a marca A gente se faz a Nissan Risa, a marca de miojo, muito boa Aí você tem o dessa Já viu De uma Nissan De Aldaso, muito boa Vai, marca de milho, já é boa, vai. Tá bom, lamento, lamento. Como vocês ganham dinheiro com isso? Não, não, vai gente, aproveitar, vai. Eu tenho que dar engasamento no vídeo, tem que ter... Não, tem que ficar quieto. Manda de lado. Manda de lado, de lado, vale de lado. Dá um boinante, pelo menos, vai. Quer que eu leve o seu carro, dá a chave eu, vou levando ali, é de boa. Não dá pra fazer, né? Tranquilo. É o que? Pra ligar o carro e fazer em cima da prancha. Quer que passe com ele lá em cima? Olha o cara lá dentro do carro. Colô, Gordo. Olha lá o que sobrou lá. Vou deixar o cara dirigindo sem volante. Olha o guichão aí. Caralho, é chinês, ó. É táxi, pô. Não é táxi lá do Japão? Táxi chinês, ó. É, táxi sim. Aí, ó, agora vai. Agora vai. Opa! 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 O que é isso?